Música A utilização da tecnologia como principal ferramenta de organização de informação e saber. Esta é a marca da Biblioteca Professor Milton Viana, do TRT do Paraná, que comemorou 40 anos de fundação e inaugurou nova sede em dezembro de 2018. O novo espaço se destaca pelo ambiente confortável e também pelo vasto acervo. Com aproximadamente 350 metros quadrados de área total interna, o usuário encontrará na nova casa da Biblioteca Milton Viana mais de 10 ambientes, com destaque para o Salão de Periódicos e Pesquisas e para as duas salas próprias para estudo. O acervo inclui não apenas livros e publicações jurídicas em meio físico. Sempre se adaptando aos novos tempos, o pesquisador, seja acadêmico ou profissional, tem à disposição obras de referência, periódicos e documentos eletrônicos em diversos tipos de mídia digital, como a própria Revista Eletrônica do TRT Paraná. Durante a cerimônia de descerramento da fita da nova área da Biblioteca, a presidente do TRT Paraná, desembargadora Marlene Fuverk-Sugmatso, destacou que o espaço tem o papel institucional de fortalecer a missão do Tribunal, através da aprendizagem. Neste momento comemorativo, a administração do Tribunal e a escola judicial, a quem hoje a biblioteca é vinculada, promovem a abertura, uma nova abertura de portas, que é a abertura com a revitalização da Biblioteca Milton Viana. Com isso, com essa revitalização, buscou-se oferecer um local mais adequado para abrigar as coleções, os materiais, para receber leitores e receber pesquisadores, para propiciar um ambiente de estudo favorável a construção do conhecimento, para auxiliar na capacitação dos profissionais deste Tribunal e para o fortalecimento do próprio direito e da justiça do trabalho. São 40 anos de conhecimentos compartilhados entre magistrados, servidores, advogados, estudantes, interessados pelo direito, em especial pelo direito do trabalho. O diretor da escola judicial, desembargador Cássio Colombo Filho, ressaltou que as bibliotecas evoluíram com o tempo, sendo bem mais que um local de arquivamento de livros. Tornaram-se centros de compilação de dados. Hoje, na verdade, o que se faz aqui é uma compilação de dados. Uma biblioteca é um centro de compilação de dados. Então, vocês imaginem, uma bibliotecônoma como a Sônia Locatelli, que é a diretora da nossa biblioteca, faz um curso de quatro anos, um curso superior de quatro anos. Mas o que se aprende? A gente aprende tanta coisa, principalmente tecnologia e manejo de dados. Então, essa função é extremamente estratégica e extremamente importante. E hoje, esses dados não vêm mais só em mídias escritas. Eles vêm em livros, microfilmes, revistas, gravações, slides, fitas magnéticas e de vídeo, teses. E o que vai acontecer? Hoje, vocês vão ver aqui livros, vocês vão ver equipamentos de informática. Nós vamos ter a possibilidade, inclusive, de consulta por banco de dados. Mas, até o final do ano que vem, estará prometido, e eu vou cobrar tanto da Sônia, quanto da minha assessora Tânia, que estaria a cara da Tânia. Tânia, só mais uma. A nossa videoteca vai sair esse ano. A nossa hemeroteca, com a publicação, com as nossas publicações, nossos periódicos. Tudo isso vai ser encaixado. Então, o que vocês estão vendo aqui é nada mais do que o princípio de um sonho. Inaugurada em 12 de dezembro de 1978, a biblioteca recebeu o nome do professor Milton Viana em homenagem à participação essencial do jurista no movimento histórico em prol da criação do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. A biblioteca professor Milton Viana faz parte da estrutura da Escola Judicial e fica no prédio administrativo do Regional Paranaense, na Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba, Paraná. Voltada para a comunidade jurídica, a biblioteca também é aberta ao público em geral, funcionando de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h.